Olá! Nossa! Nossa! Vamos agora ver os macacos! Vamos ver os macacos duros! É um avião? Uma vez um homem foi enforcado aqui. Por quê? Mas se desenforgou, morreu! Eu acho! Já apareceu! Olha, não joga o papel da bala! É, não pega não! O que é? Vem aqui! Vem aqui! O que é que vem? Vai pro louco, caraca, mas é raro demais, olha. Eles vêm pegar na mão, pai. Chico Ela se trouxe Pra você Chico Deixa que ele vem maneiro Chico Ela pegou na mão dela Olha pai, casei pai Chico 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 olha o pão de André aqui delicios, delicios chico, chico, chico Ai, eu vou copiar! Olha aqui! Eu tô com a minha casa! 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 Eu mesmo, ele tá pegando! Meu Deus! A chama, Diego! Olha ele pra lá! Não morre, tá um velho! Não morre! Meu Deus do céu! Vamos morre! Não morre! Olha lá, Rogê! Olha lá, Rogê! Com o filhotinho nas costas! Vai, Chico! Cala, Chico! Cala! Abaixa, Bonny, vem! Tá aqui, ó! Abaixa, Bonny! Tá aqui, ó! Ai, ai, tomando! Devagar! 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 Ele não arranha, não! Então, você é veiaco! Rogê, ele tá com medo, Rogê! Chiquinho, vem cá! Chiquinho, ó! Que bom! Olha! Olha! Nossa, Andréia é barvada, meu! Você viu? Filmei tudo, Andréia! Vai brigar, ó! Camilo! Eles só começam a brigar, filho! Olha! Ele tá carregando a coisa todinha, ó! Você vai comer na minha mão, ó! Vem! 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 Chico! 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 Vem! 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 Marcos, que Deus saco do bicho! Eu não vou dar esse aqui agora! Eu não sei que você já comeu um! Vem! 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 o que é o ovo de ele é o ovo 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 ele não quer abacaxi não ela vai querer não já vai tomar sua mão dessa altura ela toma essa altura ela toma vai tomar esse ovo de chique 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 ele vai tomar esse ovo seu tonto mas não é rápido no chão eu vou dar uma eu vou te dar uma coisa não sei tá chico ele não quer pão ele quer o ovo é ovo é o ovo é que bonitinho bicho mar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha o avô aqui, ó Levante o pés, o pés, o pés, o pés, o pés, vai sair e vai tomar Isso aí vai tomar Filma eu, filma eu Filma eu